Você gosta dos russos ou não? Você sabe qual língua no Brasil eles pensam? Por que todos os russos sabem alguma dançarina? E como você joga de futebol tão bom? Oi galera, tudo bom? Meu nome é Olga Russinha que decidiu estudar português E estudar cultura do Brasil Algumas dias atrás a gente tinha votação no YouTube Onde você escolheu qual vídeo você quer me fazer? Me fazer, você me fazer Então, você tem curiosidade O que os russos pensam ou sabem sobre o Brasil? Vou falar sério, eu tenho também Porque meus amigos russos perguntam de mim Algumas coisas sobre o Brasil Às vezes tão estranhas Alguma amiga perguntou de mim sobre É verdade que brasileiros têm piscinas na cidade? E eles andam na piscinas Do dentro da cidade? Porque para nós Brasil e país Tão exótica Tão misteriosa E tão longe Mas tão interessante Então quando os russos Nen tem Nen tem Não tem ninguém para perguntar Onde eles chegam Eles chegam no Internet E no Internet Eles perguntam coisas interessantes sobre o Brasil Também a gente tem nosso próprio Google Chama Yandex Sim, é nossa russa sistema da busca Então hoje a gente tem a oportunidade Para descobrir o que os russos pesquisam na internet sobre o Brasil Meu Deus Tomara que não tenha nada sobre pessoas lutas na praia Então o meu computador está aqui Aqui e no Yandex A gente colocam Por exemplo No Brasil No Brasil qual idioma? Sim Isso é uma grande vergonha Mas os russos às vezes pensam Que no Brasil A língua Você sabe qual língua no Brasil? Eles pensam Língua brasileira É verdade Eu tinha amigas que pensam que eu estudo língua brasileira O que mais eles pesquisam? A famosa dançarina brasileira veio para a despedida de solteiro Porque os russos sabem alguma coisa sobre alguma dançarina? Provavelmente tem algumas grandes notícias no nosso primeiro canal na TV Dançarina brasileira Próxima Qual idioma é falando no Brasil? Sim Essa pergunta confusa muito os russos Sim Eu sei Tá esquisito Mas lembra que o Brasil é muito longe E os russos estão confusando frequentemente Próxima A dançarina famosa no Brasil chegou à mesma festa sem guarda Igual dançarina? Qual o problema com essa dançarina? Você sabe que Na véspera de ano novo no Brasil Pessoas fazem um pedido E jogam flores brancas na água Sim Russas sabem muito pouco sobre sua tradição do ano novo Mas tão curiosa Ano novo na praia? Próxima Dançarina famosa do Brasil Fala sério Pessoas Qual dançarina? Por que todos os russos sabem alguma dançarina? Eu não sei Vamos tentar alguma coisa de diferença Por exemplo Por que o Brasil? Por que o Brasil é chamado de gigante tropical? Gigante tropical? Hum Quando eu ouro gigante tropical eu penso sobre algum homem com músculos Não Essa gente precisa cartar Você viu? Russos sabem sobre o Brasil alguma coisa Próxima Por que o Brasil se chama Brasil? Misteriosa país Por que o Brasil se chama Brasil? Por que o Brasil é chamado de país de contrastes? Porque na manhã você come a salada de frutas E na noite você come churrasco com gordura gostosa Não bebe nicoprinha Cada dia precisa ser contrastes para se divertir Próxima Por que o Brasil não é apontado como uma sobrejeal independente? Boa pergunta Por que o Brasil poderia ser um continente, na verdade, independente? Próxima Por que o Brasil é uma sobrejeal? Eles pensam sobre o Brasil muito Algumas russas acordam na manhã e a primeira coisa é o que eles pensam O Brasil é sobrejeal ou não? Próxima Por que o Brasil é líder entre os países do terceiro mundo? Boinha, boinha Nossa, russos sabem tanto sobre o Brasil Tem interesse grande, eu acho Por que o Brasil é um país em desenvolvimento? Por que não? Próxima coisa Por que o Brasil é assim chamado? Brasil Por que você é Brasil? Por que o Brasil está tendo um grande PIB? Brasil Meu respeito para você e para a sua PIB Eles querem saber o seu secreto Por que o Brasil é classificado como um país-chave? Interessante Por que? Por que tem grande território E pessoas boas E comida boas E economica E coisas boas E turismo E praias E comida E carne E outras coisas boas Vamos pesquisar alguma coisa sobre pessoas no Brasil Ah? Por que os brasileiros jogam bem futebol? Clássica pergunta Da na Rússia sobre os brasileiros Os russos estão em inveja Eu sei Por que eles jogam bem futebol? Ou pode ser eles bebem alguma coisa especial Ou eles comem alguma coisa especial Por que os brasileiros falam português? Pergunta que não deixa calma os russos Por que os brasileiros falam língua português? Eles não dormem na noite E eles pensam sobre brasileiros Por que português? Próxima Por que os brasileiros são pretos e brancos? Confusa também Os russos querem saber tudo sobre você Por que os brasileiros não gostam de argentinos? Muita boa pergunta Vamos descobrir esse conflito agora aqui? Na verdade eu não sei sobre isso Por que? Escreva no comentário se eu vou falar para meus amigos russos Mais Por que os brasileiros camemoraram o ano novo em branco? Boa pergunta Na verdade eu sei que tem essa tradição Mas por que tradição branca? Interessante Por que os brasileiros não gostam de russos? Nossa Por que eles perguntam isso? Eu não acredito Não entendo Próxima Por que os brasileiros amam russos? Transtorno bipolar Gostam Não gostam Por que eles me gostam? Por que eles me não gostam? Eles gostam me ou não? Brasileiros Por favor Decide Você gosta dos russos ou não? E como você joga de futebol tão bom? Ai não é só louco Adoro esses resultados Se você quer segunda parte desse vídeo Escreve para mim isso no comentário Vejo você na próxima vídeo Beijo no coração Tchau, tchau